Ponto número um, estamos no caminho certo. Claro que não estamos onde queremos estar, mas deu-nos indicadores que estamos a fazer coisas boas. Nós olhamos para o jogo como um todo e percebemos que há alguns momentos de jogo onde estamos fortes, como foi a nossa organização defensiva a espaços, como foi o nosso momento de transição defensiva, o momento em que perdemos também, conseguimos ser coletivos nesse momento, mas também sabemos que queremos e temos que crescer na nossa capacidade de ter bola sob pressão e eu ontem também referi-se aqui. Conseguimos mais na primeira parte do que na segunda parte, sabemos também o porquê, é algo interno, é algo que vamos discutir, é algo que vamos continuar a trabalhar. Porquê? Por isso, desculpe. Porquê? Porquê que aconteceu essa característica que acaba de referir? A capacidade de não termos tantas vezes bola, porque o adversário tem o seu mérito e a sua capacidade de pressão e nós tivemos alguma dificuldade de nos libertar daquilo que eram as situações de um contra um, normal, de quem está num período de pré-temporada, alguma fadiga acumulada, menos agilidade, menos frescura naquilo que era a nossa dinâmica ofensiva e são coisas que acabam por ser naturais. Depois, quando não tens a bola, sofres um bocadinho, quando não a tens, ficas mais cansado e quando a recuperas, tivemos alguma dificuldade em ter bola, principalmente na segunda parte. Mas algo que para nós tem sido característica desta equipa, que eu acho que é incrível, é a capacidade de superação. Eu relembro o lance, o corte, que festejámos como um gol da Ana Borges em cima da linha, é de uma dedicação, de uma paixão e de um espírito de sacrifício que há poucas equipas e poucas jogadoras a fazê-lo. E nós, felizmente, temos um conjunto de jogadoras que têm estas características e ficamos muito contentes. E também a forma como toda a equipa celebrou aquilo que para muitos é um golo, nós celebramos cortes. Para nós, esta é a atitude que temos que ter. Eu não acho que a Inglaterra tenha menos capacidade de execução. Eu acho que Portugal é que foi extremamente competente a retirar essa capacidade à Inglaterra. A Inglaterra jogou com a equipa que normalmente joga, com as jogadoras que estão disponíveis, tem algumas lesões que não estão. É uma equipa muito competente. É uma equipa que, desde que entrou a Sarina, perdeu muito poucas vezes. Empatou apenas, salvo erro, três ou quatro vezes. Raramente acaba um jogo sem sofrer golos. Por isso eu vou olhar para o outro lado, ao mérito daquilo que é uma equipa top 10 do ranking, que jogou contra uma 21ª. E em muitos momentos nós estivemos sempre muito equilibrados. É verdade, depois na segunda parte, a nossa organização e a nossa fadiga não nos permitiram ser tão competentes como eu gostaria. Mas isto vai ser assim também no Campeonato do Mundo. Vamos passar por momentos destes, certeza absoluta. Por isso é que eu disse que acho que estamos no caminho certo. Não, sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. Estamos a jogar contra as campeãs da Europa. No entanto, acho que a Inter ajuda e a solidariedade desta equipa falou por si. E acho que isso é o mais forte. É o coletivo, é o que nós temos vindo a mostrar. Todos os jogos, foi isso que nos levou ao Mundial. Sabemos que não é com 0-0 que vamos ser as melhores, nem vamos ser as piores. Agora, claro, está que nos dá outro alento para aquilo que vamos ter que defrontar no Mundial. Isto é um trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes anos todos. Sabemos, por exemplo, que contra uma Inglaterra ou contra equipas que a priori são mais fortes que nós, temos que coletivamente ser boas defensivamente. E isso, mais uma vez, se demonstrou hoje. É um dos nossos grandes recursos. É todas defendermos, seja da avançada à guarda-redes.